Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nesta noite nós estaremos na última oração da campanha da Jornada Feliz. E eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso, Ele nos dará a vitória. Para a glória dEle, já estou recebendo muitos testemunhos desde que nós começamos esta campanha. E hoje é o último dia, ou melhor, a última noite de oração desta campanha. E eu acredito de todo o meu coração e de toda a minha alma, que Deus tem reservado uma grande vitória para você. Nós hoje estamos completando sete orações. Tudo o que nós fazemos debaixo da perseverança, tudo o que nós fazemos debaixo da determinação, Deus, Ele coloca a sua poderosa mão e Ele dá a vitória. Existem pessoas que não entendem por que oram e muitas vezes o milagre não acontece. Porque nem todos que começam, terminam. Não é só orar, não é só começar. Precisamos em nossas orações ter perseverança. O próprio Senhor Jesus, Ele disse da importância de nós orarmos sem esmurecer, orarmos sem desanimar. E eu tenho certeza que nós estamos vivendo isso todos os dias e noites aqui nesse canal, no nosso canal do YouTube. Muitas pessoas, hoje mesmo eu recebi dois lindos testemunhos de pessoas de outros países que mandaram para mim, que foram agraciadas pelo poder de Deus. E em breve eu vou estar colocando para você ver e ouvir que maravilha Deus fez na vida delas. Eu quero que nesse último dia, ou melhor, a última noite da oração, da jornada feliz, eu quero que você escreva e deixe nos comentários os seus pedidos de oração. Mostre a Deus que você acredita, que você confia, que você não perdeu a sua fé. Pois a oração, com perseverança, mostra que nós acreditamos em Deus. Pois só insiste em algo quem acredita, não é verdade? E quando você deixa os seus pedidos de oração, você dá legalidade a Deus no mundo espiritual. Deixe os seus pedidos de oração, que eu vou orar e apresentar ao Deus Todo-Poderoso. Se você até aqui ainda não apertou em gostei, não clicou em gostei, eu peço a você que você clique em gostei, para que outras pessoas conheçam esse canal e sejam tão abençoadas como a sua vida está sendo. Amém? E se você ainda não se inscreveu e quer receber todas as orações, palavras reveladas que eu colocar aqui, você deve apertar ou clicar na palavra que está em letras vermelhas, inscrever-se. Você não vai pagar nada por isso. Aperte em inscrever-se e ative as notificações. E uma coisa que eu tenho dito, é que você precisa ver, se você está ouvindo esse áudio, diretamente do meu canal do Youtube, o canal Bispo Bruno Leonardo. Pois muitas pessoas ouvem minhas orações por outros canais, pois muitos canais repostam minhas orações. Mas para você receber todas as minhas orações, você tem que se inscrever diretamente no canal Bispo Bruno Leonardo. Já somos uma família de mais de um milhão de inscritos para a glória de Deus. Então, só observe, se você está ouvindo diretamente do meu canal do Youtube. Agora, eu quero que você prepare o teu coração. Se desligue das coisas que estão ao seu redor, das coisas do mundo, e se ligue agora com Deus. Porque nós vamos orar. E aonde há oração, há milagre. Aonde há oração, há vitória. Aonde há oração, há poder de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai. Deus Todo-Poderoso. Eu entro na tua presença, nesse momento de oração. Pai amado, eu venho te pedir por esta pessoa, que está firme e forte nesta campanha. E hoje, meu Deus, está no último dia desta poderosa campanha de oração. A campanha da jornada feliz. Oh, meu Deus, traga uma jornada feliz para a vida financeira, a vida sentimental, a saúde, a vida familiar. Todas, meu Deus, as áreas da vida desta pessoa. Pai, bem certo é que nós estamos vivendo um ano de muita tristeza. Um ano de luto. Aonde muitas pessoas perderam familiares. Pessoas perderam, meu Deus, entes queridos, amigos. Tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas que perderam, meu Deus, tudo. Mas quando colocamos o Senhor na frente, aleluia. Quando colocamos o Senhor na direção. Quando, meu Deus, colocamos o Senhor em nossos passos futuros. O Senhor nos dá uma jornada feliz, aleluia. Glórias ao teu nome seja dado, Senhor. Pai querido e amado, nesse momento eu venho te pedir, com toda a minha fé, dar uma jornada feliz para esta pessoa. Quebra, meu Deus, os embaraços. Tudo aquilo, meu Pai, que no futuro representa lágrima, representa perdas, representa dor, representa embaraço, representa tristeza, que nesse momento, o teu Espírito, aleluia. Que nesse momento, a tua presença, venha, meu Deus, fazer com que a sorte desta pessoa venha ser transformada. E essa pessoa tenha uma jornada feliz. Pai querido e amado, tua palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. É nisso que eu acredito. Toma frente, Pai. Toma frente da vida dessa pessoa. Que ainda em 2020, esta pessoa, meu Pai, tenha uma jornada feliz. Eu quero declarar uma jornada feliz na tua vida espiritual. Jornada feliz na tua vida familiar. Jornada feliz na tua saúde. Jornada feliz na tua vida financeira. Jornada feliz na tua vida sentimental. Levante uma de suas mãos e diga, eu creio. Diga, eu recebo. Em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós, ao vosso reino. E seja feita a sua vontade. Assim na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino. O poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Amém. Ovelha querida do Youtube. Você crê. Você toma posse. Deus. A minha fé é essa. Deus te dará. Uma jornada feliz. Amém. Eu quero que você deixe Deus te usar. E envia esta oração para sete pessoas. Tudo que você faz no número de sete. Você terá muitas vitórias. Porque sete é o número da perfeição de Deus. Então faça isso. E abençoe sete pessoas nesta noite. E se você não me conhece. E alguém te enviou esta oração, este áudio. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial. Se você tiver Instagram. Seria um prazer para mim ter você no meu Instagram. Gostaria que você me procurasse no Instagram. Bispo Bruno Leonardo. Lá eu vou te entregar o salmo da sua vida. E também eu vou te dar muitos direcionamentos espirituais. Me siga lá. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Que Deus e os céus te guardem. E que Jeová Rafa te abençoe. Amém. Amém.